dificuldade o time de Angola olha o Brasil tirou, Somália vai fazer, é só bater pro gol olha o gol GOOOOOOOL é do Brasil Somália número 9 com muita experiência, muita tranquilidade esperou o momento certo pra bater pro gol recebeu na frente cruzamento dentro da área o Brasil vai insistindo, Geovane novamente tirou, bateu pro gol que golaço GOOOOOOOL é do Brasil e que golaço do Geovane número 10 uma pancada no ângulo não deu chances pro alemão 35 minutos e o Brasil amplia o placar aqui no Castelão é o segundo gol do Brasil em uma jogada boa Geovane na frente deu certo vem aí o Brasil com mais uma chance de gol GOOOOOOOL é do Brasil é do Brasil Paulo César número 20 ele de novo mais uma vez marcou no primeiro e volta a marcar agora na segunda partida do Brasil fazer o terceiro gol aos 3 minutos o lançamento foi do Geovane ele na frente muito experiente bol